Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem e hoje eu vim falar para vocês sobre esse perfume aqui da Avon. Ele tem mais três dessa linha e eu sempre vendo para minhas clientes, né? E tem uma cliente minha que ela sempre só compra esse, que esse é o rosinha, não sei se dá para ver direito a cor, mas esse é o rosinha, que tem a caixa rosa. Ela fala que é o melhor, eu ainda não usei os outros, mas ele é um perfume bem floral, sabe gente? Bem suave, fresco, não é um perfume enjoativo. Aí eu comprei ele para mim testar, né? Já está nessa quantidade e eu dei para minha filha, para a Glorinha. Ela gostou dele. Ele tem aquele cheirinho de flores, sabe? Aquele perfume bem suave, bem delicado. Se você não gosta de perfume de flores, você não vai gostar dele.